Bem como nas restantes finais que terá pela frente, uma vez que está em zona perigosa da tabela classificativa. O Marítimo controlou as operações ofensivas no início da partida do Ferenc, depois começou a controlar o jogo. É só o cruzamento, Platini! Para já o Ferenc tem controlado bem a profundidade, mas pode eventualmente falhar. Platini, atenção, remate, morreu no posto, olha a recarga, não sai bem! Está consumada a primeira grande oportunidade do Marítimo, se bem que ao minuto 19, também Platini. Sérgio Conceição passa atrás e o gol! Marcou Ferenc, Henrique Jocu faz o primeiro da partida, há cruzamento atrasado e Henrique Jocu aparece vindo de trás para inaugurar o marcador. É, fuzilhar autenticamente Samuel Silva, que nada podia fazer para travar este remate a ejeito, mas também com força de Henrique Jocu, que assim inaugura o marcador. Isto segundos depois do Marítimo ter também uma grande ocasião para chegar ao golo. Na resposta, Henrique Jocu a inaugurar o marcador com um grande golo apontado aqui na Chopana e com este Henrique Jocu a fazer assim o seu, parece-me ser o seu primeiro da temporada. Estreia-se a marcar na segunda liga. Enchadas. Zentão, partir para a bola, a bater direto, Galei! Vai-se ainda em velocidade, Lucas corrigiu. Bom ponto, bom toque ali do Henrique Jocu, corte do Tomás Domingos, Bruno Ares a subir também no terreno. Olha para o Xaki, atenção, Chodipo passou, rematou para a golo! Marcou a Feirense! Chodipo aproveitou que o Marítimo subiu e muito no terreno e fez o 2 a 0 para o Feirense. E é um autêntico balde de água fria no mítico caldeirão dos barrares deste segundo golo do Feirense. Muito bem, a equipa comandada por Lítio Vidigal a aproveitar a subida da equipa para chegar ao segundo golo e tornar as coisas muito complicadas para o lado da equipa insular. Eu creio que se eventualmente não fosse o golo ia ser assinalado o pontapé de penalti. Ficar ali um corte com o braço de René, mas depois, como é óbvio, Tiago Martins tem que deixar seguir aqui. Cá está. Ai, não é, não é com o braço, não é com o braço, não. Acaba por ser ali na zona lombar. Tiago Martins a ser Tiago Martins. Ao tempo que já está a pedir a equipa médica do Feirense a entrada do Jorge Pereira, mas entende que se calhar foi para queimar tempo e, portanto, obriga o jogador. Atenção ao acabeçamento do golo! Marcou o Marítimo! Reduz os verdes rubros com para o conf! Brukova a cabecear para o interior da baliza de Diego Calai. Brukova aposta de Fábio Pereira para esta segunda parte. Entrou logo depois do intervalo. Acaba por reduzir para 2 a 1 e dá esperança aos adeptos e à equipa para esta partida. Brukova que chegou à equipa do Marítimo, pois o forço de inverno. Cobre bem-lhe a bola e é um jogador que dá posse à equipa contrária. Entrou o João Paredes, atenção, olha agora o remato acrobático. Vai contra um jogador do Feirense ainda com a insistência, cruzamento, cabeceamento do golo! Empata! Empata ao Marítimo com dois cabeceamentos. Desta vez é Rodrigo Borges a colocar a bala no fundo das redes de Calai e de 2 a 0. O Marítimo não sabe fazer 2 a 2 em 2 minutos. É um jogo hilariante, de facto, este na segunda parte. Como este primeiro foi, Brukova a reduzir para 2 a 1 e agora Rodrigo Borges. Ele já tinha ali tentado de forma acrobática chegar ao segundo. Depois, no mesmo lance, acaba por cabecear para o fundo da baliza. E de facto está o jogo louco nesta segunda parte. Rodrigo, muito bem agora o Rodrigo Borges. Duas excelentes combinações. Vai até à zona da frente. Olha o passo do Borocov para Bernardo. Bernardo tem apoio no segundo posto, vai para lá a bola. Franciscano, ramate, Calai, defende! Pode ir outra vez no 1 para 1. Ele pediu ao Tomás Domingos para aparecer na grande área. Apareceu o Bernardo e o bolo! Marítimo! Marca! Marca Bernardo Gomes! 3 minutos para lá dos 90! E aí está o Marítimo a chegar à vantagem no marcador. É a cambalhota no marcador atingida já depois do 1 minuto 90 com Bernardo a fazer um golaço. A atirar de primeira para o fundo da baliza e desta vez, a exemplo do que já tinha acontecido anteriormente nos outros golos do Marítimo. O Diego Calaia nada a poder fazer para este 3 a 2 e tivemos uma autêntica evasão de campo por parte dos jogadores suculentes do Marítimo no enorme estágio deste gol. O tudo começa aqui neste lance entre Rodrigo Borges e Paredes e depois Vítor. Tudo muito bem desempenhado do lado direito do ataque do Marítimo e é um bocadinho lá a imagem do golo do Henrique Jocu. Exatamente. É a tirada fotocópia perfeita. Ganha a linha do fundo o Tomás Domingos e não se limita a cruzar. Percebe onde é que aparece Bernardo e depois Bernardo Gomes encher o pé a fazer o seu segundo golo. Vai somar 57 pontos e pressionar Nacional e aí está. É assim a confirmação da vitória do Marítimo.